Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre o teorema da divergência em duas dimensões. Para começar a conversar sobre isso, vamos relembrar que antes aprendemos um pouco sobre como construir um vetor normal unitário em qualquer ponto de uma curva. Inclusive, foi isso que fizemos no último vídeo. Agora, eu quero começar a explorar uma expressão interessante. Eu vou escrever aqui a integral de linha em torno de um caminho fechado. E vamos definir aqui que a orientação positiva está no sentido anti-horário. Nós vamos nos movimentar nesse sentido. Aí, essa integral do produto escalar entre uma função f com um vetor normal unitário em qualquer ponto dessa curva. Aí, colocamos o ds aqui também. A primeira coisa a fazer é conceituar isso que eu estou fazendo aqui e tentar compreender o que isso está me dizendo. Sendo assim, vamos manipular essa expressão aqui um pouco para ver se podemos chegar a uma conclusão interessante. Para isso, eu vou usar o teorema de Green. E aí, vamos chegar a uma versão bidimensional do teorema da divergência, o que parece muito complicado. Mas eu espero que a gente consiga fazer isso e que você consiga compreender. Vamos pensar sobre isso aqui. Eu vou desenhar um plano de coordenadas. Aqui está o nosso eixo y e aqui está o nosso eixo x. Eu vou desenhar a minha curva também. Então, minha curva pode ser mais ou menos assim. Meu contorno está se movimentando de forma positiva no sentido anti-horário, desse jeito. Agora, temos o nosso campo vetorial. E apenas como um lembrete, que inclusive já vimos isso várias vezes, o meu campo vetorial vai associar um vetor com qualquer ponto no plano x, y. E ele pode ser definido como alguma função de x, y. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de P. Alguma função de x e y vezes o vetor unitário I chapéu. Isso indica a forma da componente I do campo vetorial para qualquer ponto x e y. Aí, também precisamos da nossa componente j. Então, colocamos algum fator de x e y que vai multiplicar a componente j. Ou seja, que vai multiplicar a componente vertical para qualquer ponto x e y. Sendo assim, temos alguma função de x e y vezes e chapéu, mais alguma outra função escalar vezes j chapéu. Com isso, se você me der algum ponto, qualquer ponto a um vetor associado, dependendo de como definimos essa função. Mas, nessa expressão aqui, estamos calculando uma integral de linha. Sendo assim, nos preocupamos especificamente com os pontos ao longo dessa curva, ao longo desse contorno aqui. Sendo assim, vamos pensar sobre o que isso está nos dizendo antes de pegar coisas infinitesalmente pequenas. Vamos pegar aqui o f escalar n e eu vou pensar sobre um ponto nessa curva. Um ponto nessa curva que talvez seja esse ponto bem aqui. Como vimos, associado a esse ponto há um vetor. E é isso que o campo vetorial faz. f pode se parecer com algo assim nesse ponto. Esse é o campo vetorial nesse ponto. Aí, não podemos esquecer que temos um produto escalar entre f e o vetor normal unitário naquele ponto. Sendo assim, podemos representar aqui também o vetor normal unitário, que pode ter essa forma. É bom relembrar aqui que, quando calculamos o produto escalar, a gente obtém uma quantidade de escalar. A gente, essencialmente, obtém um número, inclusive você deve se lembrar disso. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, onde realizamos um detalhamento melhor. Mas, de uma forma resumida, eu posso lhe dizer que esse produto escalar nos diz quanto esses dois vetores caminham juntos. É importante pensar nisso, porque se eles são completamente ortogonais um em relação ao outro, isso vai ser igual a zero. Mas, se eles estão na mesma direção e sentido, basta você multiplicar os módulos deles dois. Como temos um vetor unitário aqui, o que vamos fazer é obter o quanto em módulo do campo vetorial f, que vai na direção normal. Então, você pode pensar dessa forma. Sabendo isso, vamos pensar sobre a componente desse vetor que está na direção normal. Inclusive, eu acho legal escrever isso aqui. Isso aqui corresponde ao módulo da componente de f, que está na direção normal, ou na mesma direção que o vetor normal unitário. Aí, multiplicamos isso com um comprimento infinitamente pequeno do nosso contorno, da nossa curva em torno desse ponto. Então, vamos multiplicar com isso aqui. Eu sei que você pode ter compreendido o que eu estou dizendo, mas como isso pode ser fisicamente relativo? Ou, de que forma podemos pensar no que essa expressão está realmente medindo? Para pensar nisso, eu sempre visualizo tudo isso aqui em duas dimensões. No futuro, também vamos ver isso em três dimensões, mas, por enquanto, vamos visualizar um universo bidimensional e que estamos estudando, por exemplo, gases. Vamos supor que a gente tenha várias partículas em um universo bidimensional, de forma que a gente tenha apenas coordenadas x e y. Esse campo vetorial está, essencialmente, dizendo a você a velocidade em qualquer ponto nessa região. Então, isso aqui, nesse exemplo, indica a velocidade das partículas de um gás em um determinado ponto. Ou, como estamos falando do nosso vetor normal, isso indica o quão rápido as partículas desse gás estão saindo nesse ponto. Com isso, ao resolver essa integral, saberemos o quão rápido as partículas estarão saindo desse contorno. Isso, claro, tendo um valor positivo, mas a gente pode encontrar um valor negativo também. Como estamos considerando que o vetor normal unitário está orientado para fora e o resultado da integral está nos dizendo o quão rápido as partículas estão saindo desse contorno, se a gente tiver um valor negativo, isso significaria dizer que existe alguma entrada de partículas. E o resultado da integral nos diria a velocidade com a qual as partículas estão entrando nessa região. Bem, toda essa expressão não precisa necessariamente ter uma representação física, mas, usando essa analogia do gás, isso nos diz o quão rápidas são as partículas. O quão rápidas as partículas de um gás bidimensional estão saindo do contorno. No futuro, vamos fazer isso em três dimensões, onde teremos uma superfície, e aí vamos determinar o quão rápidas as coisas estão saindo dessa superfície. Enfim, agora que já temos uma compreensão conceitual do que isso poderia representar, vamos brincar com isso um pouco, principalmente porque já sabemos como definir um vetor normal. Então, vamos reescrever essa integral usando o que sabemos sobre como construir um vetor normal. Reescrevendo essa integral, temos aqui a integral sobre essa curva do campo vetorial F escalar o vetor normal. A gente pode escrever o vetor normal dessa forma aqui. Vimos que o vetor normal é dy e chapéu menos dx vezes j chapéu, e tudo isso dividido pelo módulo, que nesse caso é o ds. Para torná-lo um vetor unitário, encontramos aqui o módulo de ds, calculando a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, que é a mesma coisa que esse pequeno comprimento aqui do nosso contorno. Sendo assim, vamos dividir isso aqui por ds, e aí multiplicamos isso por ds. O ds é um escalar. Como temos um ds aqui e um ds aqui, podemos cancelar um com o outro. Sendo assim, ficamos apenas com o produto escalar entre F, e essa diferença entre dy e chapéu e dx e j chapéu. Para melhor visualizar isso, eu vou reescrever essa integral. Então, eu coloco aqui a integral de linha, lembrando que estamos integrando no sentido anti-horário, e aí essa integral vai ser do... Vamos calcular esse produto escalar que está aqui em cima. Bem, esse produto escalar é bem simples. A gente faz o produto das componentes x, ou essencialmente o produto dos módulos das componentes x. Então, teremos aqui P vezes dy, mais o produto dos módulos das componentes y, ou das componentes j. Ou seja, teremos aqui mais Q vezes menos dx. Bem, isso aqui vai nos dar menos o Q vezes dx. Portanto, essa é uma declaração interessante, porque já vimos algo parecido antes, só que sem essa diferença. Eu estou falando do Teorema de Green, que inclusive eu vou reescrever isso aqui agora. O Teorema de Green diz para a gente que, se estamos calculando a integral de linha sobre um contorno, inclusive existem várias maneiras de escrever isso, mas eu vou colocar aqui da forma que já usamos em vários vídeos, ok? Então, podemos colocar aqui m vezes dx, mais n vezes dy. E essa integral é igual à integral dupla sobre a região que essa linha está contornando, da parcial do que está ao lado de dy, que nesse caso é o n. Então, colocamos aqui a parcial de n em relação a x. E disso, nós subtraímos a parcial do que quer que esteja ao lado de dx, ou seja, a parcial de m em relação a y. Aí, poderíamos colocar isso aqui vezes dxdy, ou simplesmente dA, que é o infinitesimalmente pequeno pedaço da área. Então, vou escrever dA aqui. Enfim, isso aqui é apenas uma reafirmação do Teorema de Green. Nós já sabemos disso. Agora que revemos isso, como podemos aplicar o Teorema de Green a isso que vimos aqui em cima? Bem, é a mesma coisa. Mesmo tendo uma diferença aqui, nós podemos aplicar o Teorema de Green da mesma forma. Sendo assim, isso é igual à integral dupla sobre a região que esse contorno envolve, d. Bem, o que queremos fazer é olhar para qualquer coisa que está sendo multiplicado aqui pelo dy. Nesse caso, essa é a função que está sendo multiplicada pelo dy. Aí, calculamos a derivada parcial disso em relação a x. Então, vamos ter aqui a derivada parcial de p em relação a x. E aí, isso menos a derivada parcial de tudo aquilo que está sendo multiplicado pelo dx. Nesse caso, vamos fazer a derivada parcial disso aqui em relação a y. Mas temos um negativo, certo? Então, colocamos aqui o menos a derivada parcial de q em relação a y. E aí, multiplicamos isso aqui com o dA. Observe que temos esses dois negativos, ou seja, estamos subtraindo algo que é negativo. Isso faz com que a gente tenha uma adição aqui. Sendo assim, isso vai ser igual à integral dupla sobre a região da... Ah, talvez você já consiga saber onde isso tudo aqui vai dar, e até ficou um pouco animado ou animada, não é? Mas, continuando, aqui vai ser a integral dupla da parcial de p em relação a x mais a parcial de q em relação a y dA. Agora, olha para isso aqui. p é a função que estava nos dizendo o módulo na direção x e q estava nos dizendo o módulo na direção y. Estamos fazendo a parcial disso em relação a x e disso em relação a y. E aí, estamos realizando uma adição entre os resultados. Isso é exatamente o divergente de f. E se isso não faz sentido, eu aconselho que você assista a um vídeo sobre divergência. Já tem alguns aqui. Isso aqui é o divergente de f. Então, por definição, esse é o divergente do nosso campo vetorial f. E isso é algo muito interessante. Afinal, saímos da expressão original e começamos a estudá-la buscando determinar a velocidade com a qual as partículas estão saindo da superfície. E agora que entendemos isso em termos dessa expressão, vamos interpretar isso de forma intuitiva. Isso aqui é igual à integral dupla sobre essa região do divergente de f vezes o infinitesimalmente pequeno pedaço de área, nesse caso dA. Agora, por que isso faz sentido de forma intuitiva? Para você perceber por que isso faz sentido, basta você se lembrar sobre o que é a divergência. A divergência é uma medida que nos diz o quanto as coisas estão se expandindo, divergindo, ou o quanto estão se concentrando, convergindo. Se você tem aqui um ponto e, ao redor desse ponto, as partículas estão meio que se afastando umas das outras, teremos um divergente positivo aqui. Por outro lado, se as partículas estiverem se aproximando umas das outras, teremos um divergente negativo. Observando isso, tudo o que a gente fez aqui faz sentido, porque se você pega uma área infinitesimalmente pequena e multiplica isso com um divergente, teremos um número que será somado ao longo de toda essa região. Aí, quanto maior for o divergente, mais coisas estão saindo do limite dessa região. Se você visse isso com o quão rápidas as coisas estão saindo da superfície, teremos um fluxo bidimensional. Ou seja, se a gente observar a rapidez das coisas saindo da pequena área da superfície, isso vai ser a mesma coisa que a soma de todos os divergentes sobre essa área que o contorno está circundando. Eu espero que isso faça um pouco de sentido para você. Isso é apenas uma outra maneira de pensar sobre o Teorema de Green. E isso que acabamos de ver aqui de forma resumida, que é essa expressão da divergência sobre essa região aqui, é a mesma coisa que f escalar n sobre o contorno. Ou seja, temos aqui o Teorema da Divergência de forma bidimensional. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!